Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca tá procurando cara que nem eu Que deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes, mas o que ela gosta Sabe aquela tentada que ele perdeu Agora é tudo E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sacra G Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho